Especial Esse DJ é ousador Bacalhau DJ Vou fazer um pedido e te chamar Do começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em cabo ao céu Estimulhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Especial Quando o sol se prepara pra nascer Um sonho de amor As noites sabem Quando eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu te apaixonei Se você é real Por que você não vem Oh, sonho de amor Esse DJ é ousador Bacalhau DJ 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 Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em cá, oh céu Testemunhas do amor, eu e você As partidas do nosso coração Se acalmando depois da exposição Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor Especial As noites sabem quando eu te esperei Não vou lutar ninguém A lua sabe que eu te afraixonei Se você é real, o que você não vê Oh, sonho de amor Esse DJ é ousado Babacalhau DJ Especial É isso aí É isso aí Especial Especial